Para a organização Médicos Sem Fronteiras, o ataque americano ao hospital em Kunduz, no Afeganistão, foi crime de guerra. Nessa quarta-feira, Joanne Liu, presidente da MSF, afirmou que não confia em uma investigação militar interna e pediu uma comissão internacional humanitária para estabelecer os fatos. Essa possibilidade é prevista nas convenções de Genebra, que determinam as regras do direito humanitário nas guerras. O comando americano na missão da OTAN no Afeganistão admitiu que o hospital da MSF foi bombardeado no sábado por engano. Três investigações foram abertas, uma americana, uma afegã e da OTAN, para estabelecer como foi adotada a decisão de bombardear o local. O comando americano.